Aêêêê, vitmo de fluxo é o canal dos cria, então é só Fabelão deserto e piranha E aê seasons Isso aqui não é só pros boy, isso aqui é só pros quebrada Isso aqui não é só o pai santo, isso aqui é só pra essa festa Com essa rama vai vagina, oh oh Com essa rama vai vagina, oh oh Toma, 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 toma Não me tem no bronca, vou falar francês, lavar perru nessas pirranhas Muito bom Com essa rama vai vagina, isso aqui não é só pros boy, isso aqui é só pros quebrada Isso aqui não é só o pai santo, isso aqui é só pra essa festa Com essa rama vai vagina, oh oh Com essa rama vai vagina, oh oh Isso aqui não é só pros boy, isso aqui é só pros quebrada Isso aqui não é só o pai santo, isso aqui é só pra essa festa Com essa rama vai vagina, oh oh Com essa rama vai vagina, oh oh Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não me tem no bronca, vou falar francês, lavar perru nessas pirranhas Muito bom Com essa rama vai vagina, oh 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 Com essa rama vai vagina, oh 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 Com essa rama vai vagina, oh 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 Com essa rapa vai vajaira